Para fazer a plotagem, o procedimento é o mesmo para todos os casos. Tem que ter atenção bastante para a escala que está a folha, que eu coloquei no meu projeto. Então eu vou clicar no ícone plotagem, a impressora normal que tem em qualquer software, o símbolo característico de impressão. Então, vou escolher em impressora plotadora, vou escolher aqui então a impressora que eu quero utilizar. Se eu quero uma cópia física, eu já coloco direto aqui o driver da impressora que está em rede. Como no nosso caso nós vamos imprimir em PDF, eu pego então já o próprio conversor do CAD, que é DWG2PDF. Vai abrir então em tamanho de papel o número de folhas que esse drive suporta. Nesse caso aqui como sugestão, vamos pegar sempre aquelas isofoblê. Como a nossa folha é uma folha A4, eu vou pegar então uma folha A4. Eu tenho sempre uma assim, uma horizontal e uma vertical. Então vamos pegar a primeira, pode ser, como é que fica. A área de plotagem, o que eu vou plotar? Eu vou trocar a exibição, vou pegar a janela. Quando eu clico em janela, volta para o desenho. Então eu pego sempre os limites da folha. Então, um canto e eu vou até o outro canto. Clicando de novo. Voltou para o projeto. Então agora eu posso começar a visualizar no preview. Então nesse caso, está mostrando aqui que a planta apareceu, mas não está na escala certa de plotagem ainda. Da ESC voltou. Vamos para essa parte de novo, dessa caixa que é importante. Vamos centralizar. Nesse caso, escala de plotagem. Retiramos o ajustar ao papel. E para esse tipo de impressão que a gente está abordando, sempre eu coloco mil aqui em cima. Sempre. Porque as folhas estão em milímetros. Embaixo eu vou botar sempre a escala da folha. Como nesse exemplo, a escala é um para 50, eu vou botar 50 aqui embaixo. Se fosse um para 200, eu botaria mil em cima e 200 de baixo. E assim sucessivamente. No campo tabela de estilos, se eu quero colorida, eu posso pegar e escolher aqui o campo acádio, por exemplo. Daí eu assumi as cores que eu desenhei. Como é projeto, eu vou escolher o campo monochrome. Vou botar assim. Monochromatic, o que ele está querendo representar? Que todas as linhas que foram desenhadas, independente da cor que está, vão ser impressas em preto. Considerando também as espessuras colocadas nas camadas, nos layers. Feito isso, então. Vou visualizar. Posso continuar. Observe que agora está na escala certa. Essa foi uma folha A4 já impressa certinho, sem margem de corte alguma. Essa que eu vou voltar. E nesse caso agora, eu vou pegar aqui e eu vou dar OK. Dando OK, eu vou botar continuar. Daí ele vai pedir um local onde vai salvar. Nesse caso, então, escolha uma pasta orientada. Eu vou botar aqui nesse meu caso na área de trabalho. Vai ficar diferente. E aqui, então, eu boto desenho arquitetônico 01, ou melhor, na verdade. Eu vou conseguir o que está orientado na apostila. Aqui eu vou colocar, então, plotagem, planta baixa. Plotagem 01, planta baixa, traço, o nome de vocês. Ou o arquivo que for orientado a salvar. Mas é importante sempre colocar na pasta orientada, né? Quando eu salvar, observe que aqui está PDF. Quando eu botar o botão de salvar, ele vai converter a impressão. E se tiver já um leitor de PDF, ele já vai abrir direto já o arquivo PDF. Esse arquivo, então, pode ser enviado para qualquer setor de potagem para o seu cliente, que ele vai conseguir abrir de maneira correta para poder ver como está o seu projeto. E aí